Oi pessoal, toque de novo, Alice botou, vamo lá galera, vamo comigo! Abre o jogo, acabou, pra que se pudesse com a sua mão, eu confiei, entreguei, meu coração tava marcou, noite do meu lado fica aqui, imaginando, mas como pude cair, nessa faça aqui, amor! Parabéns pra você, fez entender, e me apaixonou, é você, obrigado, por demonstrar, esse é o meu falso! Parabéns pra você, fez entender, e me apaixonou, é você, obrigado, por demonstrar, esse é o meu falso! Abre o jogo, acabou, pra que se pudesse com a sua mão, eu confiei, entreguei, meu coração tava marcou, noite do meu lado fica aqui, imaginando, mas como pude cair, Nessa faça aqui, amor! Parabéns pra você, fez entender, e me apaixonou, é você, obrigado, por demonstrar, esse é o meu falso! Parabéns pra você, fez entender, e me apaixonou, é você, obrigado, por demonstrar, esse é o meu falso! Parabéns pra você, fez entender, e me apaixonou, é você, obrigado, por demonstrar, esse é o meu falso! Parabéns pra você, fez entender, e me apaixonou, é você, obrigado, por demonstrar, esse é o meu falso! Parabéns pra você, Música